Olá! Olá! Bem-vindos de volta ao canal Life of Muslims! Hoje, felizmente, sou só eu. O Leandro não está aqui conosco. E hoje eu vim fazer esse vídeo para você que decidiu usar o hijab ou ainda não decidiu, mas estava precisando daquele empurrãozinho. Esse vídeo é para você. Então, antes de a gente começar... Antes de a gente começar, eu queria ler os versículos do Corão para a gente saber o que é a laça do Hanawatala. Fala sobre o hijab. Então, a palavra hijab, ela significa barreira, né? Enfim, Poliana, bota aí um sinônimo de barreira, tá? Poliana está deixando para mim. Ou seja, uma cortina pode ser um hijab, uma parede pode ser um hijab, né? Essa coisa de... E a palavra hijab mesmo, ela não vai ser usada nesses versículos que eu vou mostrar. E tá, primeiro vamos... O primeiro versículo, né? Para a gente aprender o que... O que o Alcorão diz sobre o hijab. Primeiro versículo, surata número 24, Anur, a Luz, versículo 31. Dizem as crentes que recatem os seus olhares, conservem os seus pudores e não mostrem os seus atrativos, além dos que normalmente aparecem. Que cubram o colo com os seus véus e não mostrem os seus atrativos. E aí ele continua. Mas enfim, o que a gente precisa aqui é a frase. Que cubram o colo com os seus véus. Aqui na nossa tradução a gente tem a palavra véu. Mas em árabe existe a palavra rimar. Rimar em árabe é um pano, alguma coisa que cubra a sua cabeça. Porque em árabe você tem várias palavras para definir um pano que cobre a sua cabeça. Então, na época, mulheres e às vezes até homens usavam esse rimar. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eles usavam. Tipo assim, a pessoa botava aqui, né? Aí tá, tapava. Aí as mulheres, no caso, elas jogavam você para trás junto com o cabelo. E elas amarravam aqui atrás assim, como se fosse um rabo de cavalo. E aqui tapado, entendeu? E aí, o que está escrito aqui, né? Que cubram o colo com os seus véus. Com o seu rimar. Ou seja, você ia pegar esse rimar aqui. Que já está cobrindo o teu cabelo. Entendeu? Já está cobrindo a tua cabeça. E tu ia jogar ele para frente, né? Ia cobrir o teu colo. Ok? Tá? Então, se alguém chegar para você, algum invejoso, chegar para você e falar Nossa, mas a palavra hijab não está no Alcorão. E aí você joga essa explicação na cara dela. Outro próximo capítulo. Próximo capítulo. Próximo versículo. Surata número 33. Os partidos. Al-Arza. Versículo 59. Ó profeta, dize as tuas esposas, as tuas filhas e as mulheres dos crentes, que quando saírem, se cubram com as suas mantas. Ele também continua. Mas o que a gente precisa aqui é a palavra mantas. Então, a tradução, novamente a tradução, é mantas. Mas a palavra originária do árabe, original do árabe, é jilbab. Jilbab também pode ser conhecido como abai. Olhando, por favor, bote aqui fotos de abaias. É isso. É como se fosse um vestidão. que não marca o seu corpo. É um vestidão, assim, uma mão, né? Não precisa ser feio, tá? A Poliana vai botar exemplos bonitos de abaias aqui. E é mais ou menos isso. É porque o hijab, gente, ele não é somente, né, o véu, assim. Mas ele é a vestimenta por completo. Ele é a modéstia. Ele é a forma de andar, a forma de dizer, a forma de... Você ser, assim, modesta e tentar sempre caminhar na senda reta, sempre, entendeu? Isso é o hijab. É isso que eu quero mostrar aqui pra vocês. É isso que eu quero dizer. Que o hijab, ele não é só o véu. Mas ele é uma vestimenta, um estilo de vida, uma, né, uma... Ele é tudo. Ele é você por completo. Quando você é hijab. Tá bom? E... Ah, tá. Outros... Eu trouxe mais dois versículos. Eles não têm nada a ver com o hijab, não, assim... Não diretamente. Mas você pode aplicar pra uma situação como essa de agora. Você que está decidindo usar, ou você decidiu começar a usar. Ou você ainda tá, assim, com medo, entendeu? Esses versículos são pra você. O primeiro é Al-Bakara. Segunda, Surata. O último versículo, 286. Alá não impõe a nenhuma alma uma carga superior às suas forças. Ele continua, o Poliano vai botar aqui pra você o versículo completo pra você ler. Mas o que importa aqui pra gente é essa primeira oração, né? Alá não impõe a nenhuma alma uma carga superior às suas forças. Ou seja, se Alá pediu pra você usar o hijab, é porque ele sabe que você pode sim usar o hijab. Se você acha que Alá está falando com você e que ele está tocando o seu coração e que ele quer que você use o hijab, Ele sabe que você pode, que você tem essa força, que você é uma pessoa forte e que você aguenta a pressão, né? Porque usar o hijab num país muçulmano não é uma coisa fácil, né? Mas ele sabe que você pode, que você tem essa força, tá bom? Outro versículo. Esse é mais assim pra se você tá nessa dúvida de Ai meu Deus, as pessoas vão olhar pra mim, eu não quero ser julgada. Essas coisas assim, sabe? Se você tá se preocupando muito com a opinião das outras pessoas, esse versículo é pra você, tá? Sexta surata, o gado, al-anam, não, al-anam, acho que é assim que se fala, versículo 116. Se obedecerem à maioria dos seres da terra, eles desviar-teão da senda de Alá, porque não professam mais do que a conjectura, não fazem mais do que inventar mentiras. Eu sou de galerinha, as pessoas, elas só querem te destruir. Aquela pessoa que diz ser tua amiga, amiga, ela não vai estar com você no dia dos dias. Vai ser só você e Alá, amiga. Vamos fazer o que a gente acha certo, né? Então, se você acha que o hijab é pra você, então ele é pra você sim, amiga. Parabéns. Usa o seu hijab. Tá? Ah, aqui. Outro versículo também pra... Se você acha que você... Se você tá com medo, né? Se você acha que você não é forte o suficiente pra usar o hijab, você não vai aguentar essa carga, né? Temos outro versículo aqui para você. Sétima surata Al-Araf. O sismo. Os simus. Tô lendo da... 42. Quanto aos crentes que praticam o bem, jamais impomos alguém uma carga superior às suas forças. Saibam que serão os diletos do paraíso onde morarão eternamente. Então, amiga. Alá tá aí falando com você. Alá está aqui agora, nesse momento, falando com você. Que ele quer que você vá para o paraíso. Então, o que que é essa vida, né, amiga? Essa vida aqui não é nada comparada ao paraíso. O que que é você usar um hijab nessa vida em comparação a você viver eternamente num paraíso? Isso aqui não é nada, amiga. Entendeu? Mudando o assunto que... Uh! Agora a gente vai aprender a usar o hijab. Yeah! Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Como que eu amarrei o meu. E o que eu uso por baixo, etc. Enti... O meu... Essa toquinha que eu tô usando aqui agora, você não precisa necessariamente usar ela não, tá? Eu tô usando aqui para esse vídeo só para não passar uma pessoa assim. Mas existem toquinhas assim, olha. Assim. Que você só bota assim na sua cabeça mesmo. Ela só fica assim mesmo. E aí ela não tapa o seu pescoço. Porque, né? Às vezes tá muito quente, tá calor. Você não quer, né? Tapar o seu pescoço, aquela coisa. Então, você usa uma toquinha dessa. Essa aqui foi eu mesma que fiz. Só que eu fiz com um tecido jesse. Prefiro... Não. Te aconselho a não usar jesse, porque... Ele vai estragar seu cabelo aqui na frente, tá entendendo? E essa toquinha eu não uso todos os dias. Eu uso ela só de vez em quando, porque eu tenho um outro hijab, que é da mesma cor. Aí, geralmente, eu uso os dois juntos. Então, assim, não estraga tanto o meu cabelo. Mas se você quer uma toquinha assim para você usar no seu dia a dia, é melhor você usar algodão, tá? E o que mais? Ah, tá. Essa toquinha... Geralmente, assim, as pessoas usam essa toquinha só para você ter certeza mesmo de que o seu cabelo vai ficar num lugar só. De que ele não vai ficar saindo e tal. E também porque para o hijab, por exemplo, esse tecido aqui. Se você botar esse tecido aqui na sua cabeça, sem a toquinha, ele vai deslizar bastante, entendeu? Então, assim, só para você ter essa segurança de que você não vai ter nada deslizando toda hora, se o seu hijab não vai ficar torto, não vai ficar se mexendo, você bota essa toquinha porque ela fica bem firme, ó. O hijab, ele fica bem firme, ó. E ele não cai, entendeu? É só uma questão, assim, de mais conforto para a sua mentalidade. Você fica uma pessoa, assim, mais leve, entendeu? Porque você vai ficar, meu Deus, o hijab vai cair. O hijab é porque ele não vai cair, entendeu? Outra forma de soquinha que você pode usar é essa aqui também, que é igual a minha, só que ela não tem esse detalhezinho aqui, tá? Ela é só reta, olha. Todas essas coisas aqui você pode encontrar na Aliexpress, tá? 10 reais. Não é caro. Esse hijab aqui foi retalho que eu comprei em uma loja de tecidos. Eu acho que ele não foi nem 10 reais, entendeu? Eu nem precisei cortar porque o tamanho do retalho já estava perfeito para fazer um hijab. Você pode fazer um hijab de largura, né? 60 centímetros e comprimento 120, ou o que vier, né? Porque você, basicamente, você só escolhe a largura do seu tecido, né? Esse aqui, esse branquinho que eu estava mostrando, ele é do Aliexpress, tá? 10 reais. Eu acho que ele é 90 centímetros. Não. Deve ser 60. Enfim, mas se você quiser fazer 90, você pode fazer. É tipo assim, deixa eu mostrar para vocês. Quando você for dar a volta no hijab, quando você for dar a volta assim, esses 60 centímetros eles vão mostrar, tá vendo? Porque se for 90, ele vai ficar mais embaixo. Entendeu? Aí vai a sua preferência, se você quer uma coisa que vai mais embaixo sim, se você quer mais em cima, entendeu? É isso. Basicamente. Agora eu vou ensinar vocês como colocar. Eu ia ensinar com esse branco, mas aí acho que vocês não vão enxergar, né? Tem muito branco aqui. Vou fazer com o rosinho. Enfim, você vai pegar o seu hijab. Vou colocar na sua cabeça. Aí que o meu hijab, ele é bem... Ele é bem largo aqui. Então, eu dobro ele bastante. Assim. Aí é que você quer que esse lado fique menor que esse aqui. E aí... Mas aí você vai ver. Se você quer que ele fique bem menor, assim, pequenininho, ou você quer que ele fique maior, você vai ver aí o tamanho do seu hijab, porque você acha que fica melhor. Aí você vai ajeitar aqui do jeito que você quiser. Se você quiser mostrar menos a toquinha, você mostra a menos. Mas a minha, como tem esse detalhezinho, eu quero mostrar, entendeu? Aí você vai pegar esse outro pedaço. Essa amarração que eu tô fazendo aqui é a mais simples, tá? Eu tenho um milhão de amarrações, mas essa é a mais simples. E você vai dar a volta na sua cabeça. Vai ligar assim. E vai dar a volta. Vou deixar de marcar a caixa do meu lado. Aí é aqui. Você pode prender com alfinete, você pode prender com um fregador de cabelo, assim, que nem o que eu tava usando. Porque esse fregador de cabelo, eu gosto dele porque ele danifica menos o seu hijab, entendeu? No Aliexpress vende imã também, que você pode botar um imã. O que mais? Você pode botar nada também, só pode prender aqui, mas pra mim não rola porque sempre sai. Eu não sei como tem que a gente consegue. Mas aqui agora eu vou prender só com esse aqui. Eu tô olhando na câmera, tá gente? Então, tipo assim. Eu nem sei se tá bom. Eu não sei se tá bom. Enfim, ficou péssimo, mas vai ser isso aí mesmo, por agora. Aí é aqui, você ajeita. Volta aqui e ajeita. Joga mais assim. E você faz aí o hijab que você quiser. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e depois... Fiquem ligados que eu vou fazer outro vídeo que é sobre os cuidados que você tem que ter com o seu cabelo, né? Porque o hijab também tem que cuidar do cabelo, né gente? E os nossos cuidados é um pouquinho diferente porque a gente, né? Viu um cabelo tapado e tal. Então assim, é um pouquinho diferente os nossos cuidados. Mas mesmo assim, a gente tem que se cuidar. E é isso. Fiquem atentos pro próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar um comentário, de dar um like, de compartilhar o vídeo com todas as irmãs, com todas as sisters do Brasil. E fora do Brasil, né? Vai que você é de Angola e você tá assistindo esse vídeo porque você quer usar o hijab. Então vai amiga, vai ser feliz. Vai ser feliz, amiga. E é isso. Tchau, gente. Salam. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.